Bom dia diretamente da Região dos Lagos! Fala galera, hoje a gente vai passar a manhã aqui na Praia das Conchas e do Peró e a tarde vamos pra Búzios! Uhuuu, partiu! A gente tá aqui na Praia das Conchas agora, ela fica em Cabo Frio e ela junta com a do Peró, a gente tá caminhando pra lá em direção... Tá lá na ponta, lá ó, deixa eu ver se consigo mirar lá Mas cara, a Praia das Conchas, antigamente, eu morei 17 anos em Cabo Frio, né? Então antigamente ela era repleta de conchas e as conchas, eu não sei o que aconteceu se eles tiraram, que as pessoas foram pegando... A tua mãe, a mãe da Luiza falou que roubaram É, se roubaram... Mas ó cara, pra lá tem um monte de infraestrutura de quiosques e tal, restaurantes lá os pais da Luiza tão até parados lá E a entrada, se você não é Cabo Friense, se o seu carro não é de Cabo Frio é 30 reais o estacionamento e se você é Cabo Friense, é de graça então a gente não pagou, foi 0800 pra gente Enfim, achando essa caminhada, eu tenho uma lembrança de que o mar aqui era menos bonito do que ele tá agora Eu tô filmando ele bem bonito, bem claro Tá bem azul a água E ali na divisa, a gente vai chegar mais pra frente é onde foi gravado algumas cenas da casa das 7 mulheres Chegamos aqui na praia do Peró agora e eu tô aqui na frente do negócio que a Luiza falou que foi gravada a casa das 7 mulheres Eu vou mostrar pra vocês agora Mas o pai da Luiza falou uma curiosidade também que essa praia aqui, o apelido dela é Peroline Porque quando bate o vento certo, vem ondas igual a Pipeline lá no Havaí Eu não sei se é verdade né gente Hoje não tem absolutamente nada de ondas aqui Mas acho que tem dessas coisas aí no surf né Quando bate o vento e a maré é certa Fica outro mar né Aqui que é a casa que foi cenário Tá até escrito aqui ó, cenário de novelas e tal Eu não me lembro da... Eu vi assistir mas é que como foi muito tempo atrás cara Eu não me lembro que cenário que era aqui na novela né Porque no Rio Grande do Sul onde era a casa delas era numa fazenda se eu não me engano Então certo aqui era alguma coisa de praia, sei lá Ou era alguma cena de navio, alguma coisa assim Gente a água tá maravilhosa cara Eu acho que isso da gente andar assim pela praia, praia longa, areia branquinha assim É coisa muito nossa cara Tem pelo Brasil inteiro na verdade né Que a Luiza ficava com esse barriso falando que aqui é a praia mais bonita do mundo E são Mas cara eu tô acostumado com praia muito bonita Eu ainda tenho que levar ela lá em Santa Catarina que é muito legal também E é super natureza né cara Se você ver tipo tem os quiosques lá Só que aqui não tem nada cara Tipo só areia mesmo Mas aqui também é naturezão né Que nem... É bem natural as estradas de chão pra você chegar Depois a gente mostra um pouco do caminho Tá rolando um dilema O que que foi gravado naquele lugar Que o Rafael falou que a caixa de mulheres é da farroupilha, é de campo Aí a gente começou a pesquisar Teve cena gravada lá, a gente não sei qual foi Tem mais novela que foi gravada lá Tanto que tá escrito no cenário de novelas Aí tem Torno dos Milagres A Torno do Pecado A Força do Querer A Vinha do Brasil A Casa do Tufão Era lá Ah e tem um monte de novela que foi gravada lá Sol Nascente A Torno do Caribe Mas custa 10 Reais Pra quem paga em Real é caro Pra quem paga em Euro dá um e pouco Então tá de boa Partiu Búzios e olha a estradinha que o Rafael falou É a estrada de areia né gente Natureza Aí gente não sei o que aconteceu aí Mas tá um puta trânsito na entrada Que a gente não conseguiu chegar cara Tá tudo engarrafado Chegamos em Búzios Bem vindos E logo ali é a Rua das Pedras Que é o ponto ápice Música Na Bélgica a gente tem uma Nekepi Aqui a gente tem a Cristina Mota Mas ela não tá fazendo xixi ela tá tomando água Ela não tá com xixi ela tá bebendo água pelo menos E aí galera, vamos aqui num lugar que se chama Como é que é? Maria Maria Café E olha só que bonito cara Lembra lá os que a gente toma Na Europa lá A gente surpreendeu com a qualidade do café Mas Para quem tá pagando em Real não é tão barato É 14, 15 reais Mas quem tá pagando em Euro 2,50 por aí Tá o preço Galera esse lugar é um paraíso cara Olha só o que eu tô olhando agora Música A gente achou uma lojinha de azulejos Que tem várias coisinhas engraçadinhas e tal Inclusive pode colocar a sua foto se você quiser E olha obviamente Quem conhece o Rafael sabe Olha o que que a gente vai levar De Chaves Que da hora mano, misturaram o Beatles com o Chaves E o preço é 35 reais Eu achei um preço bom É bem legal pra dar de presente na verdade É uma recordação legal, diferente É Agora chegamos na Orla Brigitte Bardot E bem aqui na chegada tem Valor de táxi marítimo Com saída mínima pra duas pessoas E aí ele leva ó Centro pra Pé dos Ossos Centro pra Praia Azeda, Azedinha João Fernandinho, João Fernandinho E é da faixa dos 10 aos 35 reais É legal porque você tira o trânsito né E vai de barquinho e tal até uma praia Música Bagurizada É hora Paramos pra almoçar aqui ó Na verdade almoçar já tá quase na hora do pôr do sol Paramos de frente pro pôr do sol no início ali Dessa orla Deixa eu dar uma viradinha na Brigitte Bardot Tiramos fotos aí, ficou mais legal as fotos E pegamos esse franguinho aqui cara Um frango com arroz, vinagrete e farofa Custa 74 pra 2 Um prato igual esse prato É então veio ó Veio um prato pra mim e um pra ele Deu 74 esses dois pratos E os meus pa... Ah tá Mais uma porção de feijão Que eu acho que era 10 Era 10,90 se eu não me engano E os meus pais pegaram o... Como chama isso? Parmediana E aí eles pegaram que nem Dois pratos né E 99 reais E o suquinho não sei quanto era Mas era tipo uns 14 12 12 reais Suco de abacaxi natural Ó gente Esse aqui ó É o tacos Que eu tava falando antes Tacos aquático Que daora Não sei se vocês já tinham visto isso A gente achou muito legal Eu conheço desde que eu sou pequena Mas ainda acho bem legal Aí gente, tá aí a Brigitte Bardot Eu nem conhecia ela Eu acho que era uma atriz famosa Francesa Ah francesa Ah sim Brigitte Bardot Colou Gente, esse negócio de rua das pedras Eu tava achando que era uma rua Mas não é uma rua É um bairro que se chama rua das pedras Mas tem tipo duas ruas assim Mas é bem comprido Tem bastante coisa Bastante lojinha Mas cara, muito legal aqui Eu gostei muito Até agora foi o lugar favorito Que eu tô passeando aqui É, por incrível que pareça O Rafael foi o favorito Da viagem da região dos Marcos É muito bonita a água também Eu acho que dá pra tomar banho Só não deve ser tão bom Porque tem muitos barcos na água Mas vamos ver o que ele vai achar de Arraial do Cabo Hein O que você vai pegar, Lina? Eu peguei maracujá com manga e morango A base de água E o Rafael vai pegar maracujá e limão A base de água Mas também tem sorvete a base de leite É, mas o sorvete Cara, tem um barrafaelo aqui Deve ser bem louco É, mas o sorvete pequeno custa 16 16 reais o sorvete pequeno Aqui tá o preço de todos Mas para pra ver Em euro Música